Aonde encontrarei amor igual? Que tal preço pagou por minha vida? Como o Senhor Jesus ninguém amou Sobre mim é o amor de Deus Aonde encontrarei amor igual? Que tal preço pagou por minha vida? Como o Senhor Jesus ninguém me amou Sobre mim é o amor de Deus A quem, a quem, a quem, a quem Compararei a Ele com justiça Ainda que eu somasse todas delícias Jamais encontrarei como Ele A quem, a quem, a quem, a quem, a quem? Jesus, santo e sincero Verdadeiro, puro e incomparável Esplendor de glória inigualável Sobre-me é o amor de Deus A quem como Jesus, santo e sincero Verdadeiro, puro e incomparável Esplendor de glória inigualável Sobre-me é o amor de Deus A quem, a quem, a quem, a quem Compararei a Ele com justiça Ainda que eu somasse todas delícias Jamais encontrarei como Ele A quem, a quem, a quem, a quem Compararei a Ele com justiça Ainda que eu somasse todas delícias Jamais encontrarei como Ele 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 Obrigado.